Para mim, o desafio mais interessante das bibliotecas escolares prende-se com o seu contributo na afirmação do direito comum do leitor em fazer perguntas e em compreender aquilo que lê. Ler por prazer, ler em silêncio, ler em voz alta, saber ler, tanto faz. Porque realmente é uma capacidade que nós adquirimos e em muito devemos às bibliotecas escolares. Gosto de bibliotecas escolares porque gosto de viver entre livros e leituras. E as bibliotecas escolares têm um valor muito grande pelo facto de, sem nunca perder de vista o princípio fundamental de proporcionarem boas leituras a partir de bons textos, transmitem, reforçam um papel que é significativo, imprescindível nas escolas. Sabemos que ninguém nasce leitor, torna-se e que há sempre uma diferença entre uma boa leitura e uma má leitura e o esforço que é necessário para os distinguir. Por isso, as bibliotecas escolares veem sempre o seu papel reforçado na escola pelo facto de contribuírem de uma forma inestimável para aquilo que nos caracteriza como seres humanos. Legenda Adriana Zanotto